Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dias onde colocar 50, não é abusa Galera, a gasolina aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está R$ 4,99 A gasolina comum, se você for pagar no débito, e R$ 5,99 pagando no crédito A motoca está dando para rodar a semana inteira com R$ 50,00 de gasolina Eu estou fazendo em média 128 km para os mesmos R$ 50,00 Então está compensando ainda, está praticamente R$ 5,00 o litro Então a moto está fazendo 12.7, 12.8 km por litro aí, mais ou menos aqui na cidade Fala doutor R$ 50,00 de gasolina para mim 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 para mim R$ 50,00 de gasolina para mim para mim para mim para mim para isso do que a gasolina comum. Então, 5.1, estou rodando os mesmos, cento e poucos quilômetros. Aí está vendo por que não dava para ter ido? O carro ali da frente vacilou, a dona que estava com o carro meio torto aqui, ela deu uma negada e aí eu ia ficar no meio do caminhão ali ralando o braço tudo ali na roda. Às vezes é melhor prevenir do que remediar. Então a gasolina aqui, para mim, não teve muita diferença, de 4,60 para 5, mas eu digo em questão de autonomia mesmo, né? Em comparação da gasolina comum com a gasolina ativada. Se eu colocasse ativada era 5,1, rodava X quilômetro. Eita bicho doido! Se eu colocasse a comum, era mais quantidade de litros, obviamente, só que rodaria mais, mas por enquanto está de boa, vamos ver até onde vai dar aqui. Porque a Hayabusa, cara, é uma moto que eu uso, é para uso diário. Quando eu não visito clientes, eu... Puta, eu acho que o farol está zoado aqui, hein? Com certeza que o farol aqui não está normal, não. Eu... Quando eu não visito clientes, eu gasto cerca de 20 quilômetros por dia, né? De locomoção. Então dá aproximadamente aí um litro e meio, talvez. Porque ela está fazendo 12 e meio, 20 quilômetros, um litro e oitocentos. Sei lá, quase dois litros por dia. Dois litros é dezão, cinco dias, cinquenta. Então é basicamente isso aí mesmo. Dá um pouquinho... Sobra combustível ainda, porque eu não... Eu rolo tranquilamente até outra segunda-feira. Claro que em dia de rolezão, por exemplo, domingão, eu gosto de ir lá para o Rota, que é um barzinho de rock aqui em Campo Grande. Ele é numa saída, é um pouquinho distante. Então você acaba gastando, consumindo um pouquinho mais. Mas basicamente, se eu for utilizar a motoca para ir para a academia e trabalhar só, é cinquentão. Dá tranquilão por semana aí. O carro, ele já faz um pouquinho menos, né? Porque dá para trabalhar três dias e ter que abastecer no quarto. Porque ele faz... A saveira no álcool está fazendo cerca aí de 6.8 a 7 quilômetros por litro. O álcool está três e pouquinho, está barato. Só que se for ver o rolê todo aí, ele... A autonomia do carro ali, eu acho que é 108, 110 quilômetros. Só em dias que eu não faço a autonomia da saveira, né? Com cinquenta reais. De álcool, então, da moto acaba tendo, sei lá, 20, quase 20 quilômetros a mais de autonomia, com os mesmos cinquenta reais na gasolina. Mesma gasolina sendo mais cara. Bom, mas então aí, segurizada. Sentiram a diferença? Não sentiram? Como é que está aí o rolê? Está dando para abastecer ainda? Eu ouvi falar que tem cidade aí que já está sete... Eita, pega! Que já está sete reais o combustível, cara. É muito dinheiro. Tá louco, a gasolina, sete contas, é coisa de louco. Deixa aí nos comentários quanto está a gasolina aí. E é nóis. Até o próximo vídeo, meus guris. E falou!